Essas são as três refeições mais estranhas pedidas no Corredor da Morte. Número 1, Velma Barfield. Também conhecida como a vovó do Corredor da Morte, ela foi a primeira pessoa a receber uma injeção letal em 1984. E ela pediu uma Coca-Cola e um Cheetos. E número 2, James Edward Smith. Ele foi executado no Texas nos anos 90. E o pedido para sua última refeição foi o Monte de Terra para um Ritual Voodoo. Infelizmente, o seu pedido foi negado. E ao invés disso, ele recebeu um iogurte. E em número 1, Lawrence Russel. Ele fez um dos maiores pedidos de última refeição. Ele pediu dois pedaços de frango frito, um hambúrguer triplo com bacon, omelete, uma pizza com ketchup, meio quilo de carne de churrasco, um pedaço de pão, um litro de sorvete, três cervejas e um pedaço de manteiga de amendoim. Quando a comida toda finalmente chegou, ele se recusou a comer e disse que não estava mais com fome. Agora comenta o que você comeria no Corredor da Morte.